E aí Francis, solta putaria porra Se é o Ninho Fresh, executando geral Anavia me falou que hoje caceta no pau Anavia me falou que hoje caceta no pau Anavia me falou que hoje caceta no pau TASK ACTO 4 TASK ACTO 4 TASK ACTO 4 TASK ACTO 4 Música E aí Francis, solta a putaria, porra Se é o Nini Fresh, executando geral A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau A navia me falou que hoje caceta no pau